Fala pessoal, beleza? Eminex aqui trazendo para vocês um vídeo de mods e skins. Para quem não sabe, servem para modificar algo no jogo, seja uma roupa, mudar gráficos e existem vários tutoriais aí no YouTube. É bem fácil e qualquer pessoa pode fazer e até mesmo instalar. Em alguns casos você pode colocar uma roupa nova em algum personagem ou adicionar uma arma conhecida em algum outro jogo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns elementos da saga Assassin's Creed, mas em outros jogos. Na saga em si você não encontra muito. Às vezes é mod de gráficos ou alguma mudança de roupa, mas é só isso. Agora em outros jogos como Prototype, Skyrim e principalmente GTA, você pode encontrar algumas skins que deixam o personagem principal com a roupa da ordem dos assassinos. No caso de Skyrim, o mod ficou bem realista. Você pode reparar que é praticamente o Ezio ou o Connor, se não fosse pela cara feia do personagem. No Prototype não ficou muito realista assim, como em Skyrim. No Prototype não ficou muito realista assim, mas só de bater o olho você já pode reparar que a roupa do Alex é inspirada nas roupas que os assassinos usam no jogo. Agora no GTA San Andres a coisa começa a ficar melhor. Foi inserido praticamente todos os personagens de toda a saga, como Leonardo, Desmond e até mesmo os templários. Imagina você saindo aí pelas ruas, roubando carros, fazendo aquela zoeira BR-BR com um personagem do Assassin's Creed muito louco. Se não bastassem as roupas, imagina você ainda ter habilidade de parkour. Sim, é isso mesmo. Claro que não fica tão realista assim, como no jogo, mas na medida do possível ficou bem legal, saca só aí. Música No GTA 4 também você encontra skins do Assassin's Creed, dessa vez com gráficos e jogabilidades bem melhores, e consequentemente fica mais realista. Música 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 E por último não poderia faltar Minecraft, tem muitos youtubers que fazem esse tipo de série com mods de Assassin's Creed no jogo, eu não manjo muito disso então não posso dar minha opinião, mas eu não poderia deixar de citar aqui tanto as animações, quanto o gameplay ficaram bem legais. Música 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 Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço ajuda de vocês na divulgação dele, deixando aquele like maroto, porque ajuda demais na divulgação, e mostra pra mim também o feedback de vocês, beleza? Beleza? Se inscreva...